Oi, oi, gente! Acabei de chegar da escola e aí eu vou mostrar o último dia pra vocês. Cheguei, fui logo almoçar, né? Tinha feijão, arroz e frango cozido. Assim, eu não sou muito fã de frango cozido, não, né? Eu prefiro um frango assado, mas enfim. Aí também tem suco de acerola, tá? Uma delícia, eu amo. E na roça tem muita acerola, gente, então sempre tô bebendo suco de acerola. Enfim, então meu almoço ficou assim, ó, meu prato, feijão, arroz. Esqueci de mostrar o macaco pra vocês na panela, mas enfim. Aí o frango e a carne. E aí eu também fiz um mousse de maracujá, que aí eu tomei depois do almoço, né, minha gente? Inclusive, releve a minha voz, porque eu fiquei gripada, né, gente? Essa mudança de clima tá me afetando. Depois eu fui lavar a minha roupinha de ir pra academia, né, gente? Um conjuntinho que eu recebi da Shen, muito lindo. Aí eu fui lavar, né, bem lindo e plena. Eu terminei. De lavar a roupa, né, e eu deixei pra secar. Aí eu fui tentar fazer uma trança no meu cabelo, porque eu tava querendo gravar um vídeo e eu tava querendo me arrumar. E eu queria fazer aquela trança. Que é o seu nome dela? Eu vi no TikTok, gente. Pra vocês verem como o TikTok conhecia a pessoa, né? Ó, cada invenção, meu Deus do céu. E nem trança eu sei fazer, gente. Tô sabendo nem a básica que endereça daí. Óbvio que não deu certo, né? Ficou péssimo. Gente, vou pra academia agora. Aí eu vou me arrumar, né? Com a minha roupa e tudo mais. E, gente... Tá um cleminha tão gostoso que vocês não estão entendendo. Hoje passou o dia inteiro chovendo. Delícia. E hoje teve o jogo no Brasil e venceu, né? Graças a Deus. Ó, já tá de noite. Já é sete horas da noite e eu vou me arrumar pra ir. Porque eu sempre vou pra academia de sete e meia. Enfim, é isso. Tem vezes que eu me atraso e vou de oito? Sim, mas tudo bem, né? E aí quando eu chegar na academia, eu tenho que gravar um vídeo pra uma pizzaria. Eles vão mandar uma pizza pra eu gravar um videozinho pra eu postar no Reels. E é isso. Vou me arrumar. Vamos lá. Entrar aqui no meu quarto, gente. Que escuro. Tô sozinha em casa. Minha irmã já não chegou ao trabalho. Minha irmã tá de férias e foi pra casa dos nossos pais. Vou colocar aqui uma calça preta, um leg, né? É, um... Um top, né? Hum. E... Vou colocar um casaquinho assim, ó, xadrez. Porque tá frio. Aí agora eu vou colocar no corpo pra vocês verem como é que vai ficar esse lookinho. Gente, já me arrumei. Prendi aqui meu cabelo, né? Eu gosto de ir pra casa do meu cabelo preso. Aí eu só troquei a blusa, né? Eu coloquei essa daqui, ó. Eu tenho esse corte. Que é aquela cor que ela tava muito justa aqui. Sei lá. Tava muito confortável ou não. Eu coloquei essa, ó. Aí uma calça, né? Preta, que eu já gostei pra vocês, né? E... Colocar o casaco. Porque quando tá frio, quando eu voltar pra cadeirinha, eu vou colocar ele... Pra voltar. Então vou deixar aqui na sátira também. E é melhor também treinar por causa daquinha. Isso. Porque... Tá mais confortável. E ficou assim, ó. Luxinho de bricademia. Só falta colocar... O tênis. Eu vou colocar o All Star, né? De Lady sempre. Porque eu sempre vou. É isso. Gente, tô fazendo aqui um omelete. Aí eu coloquei... É... Línguice calabresa aqui dentro. Enfim. Eu invento, né? De um jeito que eu tava dando vontade no momento. Já coloquei aqui a frigideira pra esquentar. Só não coloquei nenhum tempero, não foi? Faltou um temperinho aqui, mas tudo certo. Vou esperar ficar pronto. Olha, gente. Meu omelete ficou pronto. Ficou lindo demais, viu? Ah, e como já tinha um frango cozido, né? Que sobrou do almoço. Eu resolvi colocar aí no omelete. E assim, ficou uma delícia, tá? Né? Porque eu fiz, né? Porque ficou bom mesmo. Gente, olha, terminei de fazer meu omelete. Tipo assim, eu invento, né? O que tá me dando vontade no momento, eu faço. Ai, me deu vontade de colocar línguice calabresa no meio. Ainda coloquei um franguinho aqui, ó. E é isso. Tá bom, eu tenho certeza que tá bom, né? Ah, vou comer aqui. É isso. Vou aqui comer pra ir pra academia. Que já é 7,40. Né? Então, tenho que cuidar. Coloquei um pouquinho de ketchup, né, gente? Porque eu amo comer coisa de ketchup. E assim, véi. Esse omelete tá me lembrando muito gostinho de pizza. Sério, muito bom. Gente, eu comprei esse daí juntamente com a minha irmã. Esse malto destrinal. Que é um suplemento de energia, né? Se eu não me engano, é. Eu não sei muito bem falar sobre ele. Porque a primeira vez que eu comprei. Tipo, eu já tinha tomado whey. Whey de beijinho, de chocolate. E o whey de sabor. Sem sabor, né? Mas esse daí eu nunca tinha comprado. E eu nunca tomei, né? Então eu comprei pra experimentar. E tem que colocar 250ml de água e 4 colheres desse pozinho aí. Você pode tomar ele antes do treino ou depois. E se você toma antes do treino, você te dá energia, né? E aí depois é pra ganhar massa muscular, se eu não me engano. Aqui, gente, é muito gostosinho. Tipo, porque também o sabor é guaraná com açaí, né? E eu amo açaí. É maravilhoso. E só é 250ml, 4 colheres daquele pozinho. Aí eu misturo, tomo. Depois do treino. Tem a opção de você tomar antes do treino e depois. Eu tô tomando agora depois. Sério, muito bom isso aqui. Gosto muito bom. A pizza chegou aqui em casa, gente. Olha isso. Pedi metade de portuguesa e metade de frango com catupiry. Ai, olha isso, gente. Que delícia. Nossa, véi. Aí agora eu vou gravar os vídeos, né? Pra pizzaria e tudo mais. Já liguei até a ring light. Já liguei aqui até a ring light pra gravar. E vamos ver, né? Espero que os vídeos fiquem bons. Tem pizza aqui em casa. E aí eu vou levar pra manchar na escola. Vou colocar aqui. Ah, vasilhinha, né? Olha que lindinha. Rosinha. Ela é bem fininha. Enfim, eu vou colocar... Tem aqui, ó, de portuguesa e frango com catupiry. Eu vou colocar uma fatia de portuguesa. Cortar e colocar aqui dentro. Olha que delicinha, gente. Começou a chover. Eu amo muito de chuvosa, sabe? É tão bom pra ficar deitada na cama, assistindo. Gente, tô precisando de uma dermatologista urgentemente. Eu vou procurar uma. Porque a minha pele tá começando a... Ficar com as manchinhas brancas. E tá meio que, tipo... Tá pelando. Eu não sei explicar. Ah, dá pra vocês verem. Ai, aqui também. Enfim, eu vou lá na dermatologista pra ver o que é. E também porque eu quero quitar mais na minha pele, né, gente? Ficar com aquela pele de porcelana. Mas, enfim, gente. Amanhã... Eu já tô em semana de prova, né? Inclusive, eu... Esqueci o que eu ia falar. Sim, tô em semana de prova. E amanhã é meu último dia. Se eu não ficar de recuperação, né? Amanhã, sexta-feira, é meu último dia. E, tipo assim, não vai dar nem pra gente fazer um lanche coletivo. Fazer alguma coisinha amanhã. Porque tem prova. Tem duas provas. E a gente vai sair ainda mais cedo. Por conta da Copa, né? Tipo, a Copa amanhã, Jogo do Brasil, é 12 horas. Aí a gente vai sair de 10h30 da escola. Só vai dar tempo de fazer as duas provas mesmo. Porque vai ser de inglês e de química. Eu odeio química. Eu sou péssima. Mas, enfim... Então não vai dar pra gente fazer nada. Não vai ter uma despedida, sabe? Vai ter até um passeio da escola. Dessa-feira que vem. Mas eu não vou. Sei lá, eu não tô com ânimo de ir. Vai pra uma chácara e tal. Só que, assim, eu sou assim, gente. Eu sou uma pessoa que não gosta de sair quando tá desanimada, assim, sabe? Eu gosto de ir com animação. Tipo, hum, vamos pra tal lugar, hum, tal. Quando eu não tô animada com algo, eu nem vento de ir. Então eu não vou decidir não ir porque zero ânimo. E já é semana que vem, terça-feira. Então, assim... E nesse passeio seria, tipo, a nossa última oportunidade, sem ser amanhã, de se ver, de fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, eu não vou porque realmente não tô no ânimo de ir pra chácara e tal. Então, amanhã é o último dia que eu vou ver ele, se eu não fico em recuperação, né, gente? Porque talvez eu ache que eu fico em recuperação em biologia. Mas, enfim, abafa. Aí eu vou gravar amanhã pra vocês um vlog do meu último dia de aula. Gente, eu amei tanto essa sala, sério. E, tipo, acho que foi a melhor sala que eu já tive toda a minha vida. Eu amei todo mundo. É, tipo, só tem 10 pessoas na sala, né, contando comigo. Então, todo mundo é muito unido. Sério, é uma conexão incrível entre a gente. E eu não sei se eu vou continuar nessa escola ano que vem. Então, eu vou ter que aproveitar muito. Amanhã nem não vai dar pra aproveitar, querendo ou não, porque a gente vai sair 10h30 e aí a gente vai estar fazendo prova. Mas, enfim, eu vou levar até uma camiseta minha pra eles assinarem, sabe? Quando eu coloco a camiseta, aí bota todo mundo pra assinar. Então, eu vou fazer isso. Amanhã eu vou gravar pra vocês, tá bom? E é isso. Eu tô meio triste, porque eu não sei se eu vou continuar nessa escola. Talvez eu saia ano que vem. Então, talvez eu não estude com eles ano que vem. E é isso. Enfim, já conversei demais com vocês. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você gostou. E pra eu saber também que vocês... É, pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E também pra me ajudar, né? Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá bom? Nessas férias eu quero postar muito vídeo pra vocês, gente. Pelo amor de Deus. Me encobrem. Coloquem aqui embaixo nos comentários. Ideias de vídeo que vocês querem ver aqui nas férias. Mas eu vou gravar o vídeo comprando e matéria escolar, utilizando, enfim. Todos esses negócios que vocês gostam, né? É isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!